Provérbios capítulo 7 Você é meu parente, eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa, inquieta, os seus pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse, eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei, já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro. Como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. Porque há muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte.